fala aí galera você que como eu é louco por drywall pessoal eu quero apresentar aqui pra você uma excelente dica aqui tá porque como você já sabe a angel ela tem diversas ferramentas na linha power exchange que essas ferramentas você pode comprá-las apenas a carcaça né da ferramenta sem a bateria sem o carregador então o que que a angel fez ela criou esse kit iniciante né com um carregador e uma bateria de 3.0 amperes tá então o que que acontece pessoal com essa com essa bateria aqui de 3 amperes e esse carregador aqui você pode depois comprar todas as ferramentas da angel é e somente comprar carcaça porque sai muito mais barato você comprar apenas a carcaça que você comprar todas as ferramentas vindo ferramentas com bateria e carregador um exemplo aqui que eu vou citar para vocês aqui tem um exemplo para você pessoal aqui eu tô com quatro parafusadeiras tá quatro parafusadeiras duas são parafusadeiras de impacto né e duas são parafusadeiras furadeiras tá ok elas vem assim ó tá vendo essa marca aqui branca isso aqui quer dizer que não vem a bateria tá não vem com bateria nem com carregador isso torna uma ferramenta dessa aqui muito mais barata tá ela vem vem apenas assim ó deixa eu abrir aqui a caixa tá vem aqui os manuais vem aqui o a presilha de cinto e vem aqui o o que que dá para você poder segurar aqui tá então o que que acontece é é sai muito mais barato você adquirir apenas a carcaça da ferramenta vem apenas a carcaça da ferramenta chegou na suas mãos né você já tem lá o kit de de bateria com carregador o kit iniciante encaixou aqui ó tá ok então fica a dica aí para você que quiser adquirir as ferramentas daí né você pode adquirir esse kit iniciante aqui e depois um kit iniciante mão você já pode comprar lá na hora que você comprar fizer começar suas compras tu já conta o kit iniciante compra as ferramentas separadamente tá legal fica essa dica aí para você que como eu é louco por drywall